mais três frases para vocês treinarem tentem fazer sozinhos, pausem o vídeo daqui a pouco vocês veem os comentários espero que todos estejam gostando e se desenvolvendo dentro desse conteúdo eu recomendo que vocês assistam a esses vídeos com calma passando as frases para o caderno anotando as traduções para que você comece a ampliar seu vocabulário é muito difícil você fazer uma prova de inglês com um vocabulário muito pequeno não basta só saber a gramática vocês têm de ter um vocabulário o mais amplo possível então passe cada uma das frases do caderno com as respectivas traduções vão treinando as palavras-chave importantes que aparecem toda hora os verbos para que vocês possam aos pouquinhos isso é tijolinho por tijolinho claro não é em duas semanas que você vai gabaritar a prova de inglês partindo do zero não é isso passo a passo você vai construindo esse edifício tem que ter força de vontade de determinação mas você vai conseguir eu que não sou nenhum gênio conseguir porque você não conseguiria beleza? vamos lá então tenho dois animais de estimação I have two pets seus nomes são rush e tambo seus nomes pronome vindo antes do substantivo então não vou colocar o s no final repare que eu devo usar o pronome da terceira pessoa do plural já que são names plural então o correto é o their their names are rush and tambo seus nomes são rush e tambo minha filha my daughter minha filha my antes do substantivo my tem muitos brinquedos diferentes é verdade não tem nem onde colocar mais my daughter has many different toys mas o favorito dela é um boneco de pelúcia do mega man but her favorite one is a mega man plus doll eu sou fã do rambo e mais fã ainda do mega man desde criança então passei pra minha filha essa paixão coisa de pai 33 nosso planeta só corrigindo aqui por favor nosso planeta se chama terra nosso planeta pronome vindo antes do substantivo our planet is called earth nosso planeta se chama terra our planet is called earth seu único satélite natural é a lua como a terra é entre aspas uma coisa o pronome correspondente correto é o it's it's only seu único it's only natural satellite is the moon seu único satélite natural é a lua it's only natural satellite is the moon show de bola show de bola espero que vocês sigam o conselho que eu dei no começo do vídeo passem tudo pro caderno a limpo frase por frase não tenham preguiça pra que vocês possam enriquecer o vocabulário além de aprender e fortalecer o conteúdo de pronomes em本ão ou ou aparece